CS GO e Valorant, qual o seu preferido? Hoje, para quem gosta dos dois, eu irei apresentar o CS V, Counter Strike Valorant. Uma mistura dos dois jogos, um pouco de cada um. Basicamente, pega o CS GO e bota um pouco do Valorant. E é isso que eu vou jogar hoje com vocês. Se você é novo aqui no canal, eu peço que deixe o like e se inscreva, mano. É muito importante pra mim, eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. Falta muito, ao mesmo tempo não falta. Enfim, se inscreva aí, é muito importante pra mim, eu vou ficar muito, muito feliz. E pra quem tá assistindo, é só um clique. Ajude alguém pra ser ajudado lá na frente. É o Karma. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, cachorro 1337. E vamos jogar isso. Tô curioso, juro. 2022, ano de Copa. Eu acredito que o Brasil trará o Hexa. Vou falar em Hexa esse mês. Utilizando o cupom HEXA no CSGO.net, você concorre a 15 facas. Além, é claro, de ganhar 40% de bônus. Ou seja, você já começa aprofitando do melhor site de abertura de caixas do mundo. CSGO.net, cupom HEXA, link do site e do formulário pra quem utilizou o cupom na descrição. Insane.gg, o melhor site pra você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Vou jogar aqui pro... Lá, que bombez. Mano, não sou do Valorant. Se eu joguei 5 vezes na minha vida esse game, já é muito. Ó, a porta vai abrir daqui a pouco. Eu vou aumentar o cara ali, mano. Quer avançar aí, pai? Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, dois. Abre, abre. Aí, um foi, mas não adiantou muito não. Quer forçar? Vai, vai. Vamos forçar com a nossa xerife, a xerife, né, guys? Mano, vocês vão falar, ah, cachorro, você não estudou? Você tem que saber, pai. É o seu vídeo. Mano. Não. Eu fui. Opa, essa mão do Tobi me ajuda, hein? Essa mão do Tobi me ajuda, pai. Aqui em cima. Susto. Eu tô tentando aqui os dois. Mais um, mais um, do céu. Onde, 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 onde? Tem embaixo, tem embaixo. Na esquerda. Plantando. Não vi, mano. Tem que ganhar, pai. É sua. Spike plantado. Não vi, não vi, não vi, não vi. Contra não, contra não. Fazer só uma de igual, mano. Nossa, o Park Siskim tá muito louca, velho. Com essa luva ainda. Meu pai. Acho que vai ser pra ir, hein? Eu já vou girar, velho. No céu, aqui, tirei a pá. Mal não tamo, mano. Não foi? Spike plantado. Seu, 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 seu. Free. E aí eu vou para a mano cara gostou já a gente sabe que não vai ser Boa rapaziada, joguei, esse jogo é nosso, vou smokear se me dá um pé lá Aí eu te mostro, não é que smokeei Aí me ferrou, aí pegou Os caras não querem nem na minha mano Onde? Boa, tio, os caras não veem uma, beita, sério, só uma mano, só precisa vir uma Os caras estão beitando Não vi nada nada Boa, jacu, café jacu, uma delícia Quem tem de café sabe do que eu estou falando Tem um menos 80 aí Ah, os caras estão pedindo para entregar, mano Ah, mano Galera, como que morre meio pra teagle, mano? Vocês estão chapando o coco Aham, um x1 Eita, pianista Mano, vou jogar diferente, só estou jogando na mesma posição, velho Vou pegar esse meio aqui agora Ah, sinto que vão comer aqui, velho Boa, eita, espetadinha Ué, a B não estava clear A gente foi nada Ih, deixa eu ficar, tu vai rolar o salário Acho que é A, hein, Doug É A Mano, o time não sabe jogar quieto, velho Não vem nem a pau Ó, não fica dando facada, porque os caras escutam, acho Marcar um nicho aqui Marcar aqui o cara avançando Hum, então tá bom Já tá levando Hum, qu'nilbeta Miado, bem miado Tomou tiro no, chopo na perna Ai, eu com dói Vai pra mim ou vai pra ela? Vai pra ela. Acho que dá pra fazer um arco. Ela tá aberta. Ela tá aberta. Ué. Mano, vai lá, vai lá, vai lá. Vou tentar pagar a máquina dele pra você. Vê se funciona. Ai, acho que vai avançar, velho. Mais um arco. Meu Deus, que pinada, velho. Mais um B. Acho que é um norte se escondeu. Cheio de peso. É, é bem antigo. Esse é o arco. Mais um. Tem mais um já daqui. É bem antigo. Tá lá no fundo. Tô cravado. Nossa. Por favor. Eu acho. Você deu um e outro sem. Boa. Bom. Ah, DJ rapaziada. Quinze. Se ganhar esse Round, já era. Esqueça. Tô viu. RG. Ele? Pode ir. Nunca vi essa de algo. Boa. Boa. É um quadro, tá? Nossa senhora E teco sei lá onde É isso, GG, rapaziada É isso, mano Ó, vinha até uma caixa Tem dinheiro pra abrir, será? Não tem Faltou 45 centavos Vamos lá É que vem algo bom, né? Não sei Ó, óbvio Óbvio que veio Tamo junto, guys Até o próximo vídeo No canal cachorro 1337 Só lembrando Dois vídeos novos todos os dias É isso Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau